Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja contigo. Terça-feira, hoje dia 28 do mês de fevereiro, terça-feira, nós estamos aqui juntinhos, que bom, eu amo, sou apaixonado por fazer isso, por apresentar ou por trazer a Palavra de Deus até você todos os dias, é uma maravilha, a Palavra de Deus é lâmpada para a nossa vida, para os nossos passos, aquela lâmpada que ilumina o nosso caminho, que o seu caminho nesta terça-feira seja repleto, iluminado, abençoado, tá bom? Vamos para a Palavra de Deus? Vamos para o Evangelho do dia? Se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, ou não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, interessante ouvirmos essa palavra nesse dia de hoje, ainda no início, no tempo paresmal. Jesus que ensina, nos ensina, ensina os seus discípulos a rezar o Pai Nosso, a chamar o Deus, a chamar Deus de Pai Nosso. E de partilhar também o pão. Fala-nos da partilha, partilhar o pão de cada dia. Assim como é proposto esse ano, pela campanha da fraternidade, do olhar para o outro, de repartir o pão, dá-lhe vós mesmos de comer, o que fala sobre a campanha da fraternidade, é algo maravilhoso podermos partilhar a partir desse evangelho, dessa palavra. Onde muitas vezes nós acreditamos que Deus tem de nos dar aquilo que nós pedimos. Acho que na maioria das vezes, nós acreditamos nisso. Ou achamos que é assim, não é que acreditamos. Achamos que é assim, que Deus deve dar aquilo que nós pedimos. Exatamente como nós pedimos. O problema ainda vai mais, eu acho mais grave ainda. Exatamente como nós pedimos. Eu sempre falo em minhas reflexões, em minhas homilias, na celebração da Santa Missa, que a oração é muito importante, porque ela, de fato, nos coloca diante de Deus. Ela nos leva até Deus. Ela mostra, ali nós podemos mostrar a Deus quem de fato nós somos, pelas palavras. Mas, nós temos que entender que a vida de oração deve nos colocar em comunhão, nos mostrar quem é Deus também, fazermos Deus conhecer melhor, apesar de que Ele nos conhece antes mesmo, ou antes mesmo de sermos chamados à vida. Mas, é interessante porque, ali na oração, muitas vezes, como eu estava dizendo, nós cobramos de Deus as coisas. Como que Deus, como se Deus fosse o nosso empregado. Não, Deus é o meu empregado e Ele tem que fazer tudo na hora certa, conforme a minha vontade. Não é assim. Não deve ser dessa forma. Para alcançar esse objetivo, multiplicamos palavras, súplicas, gritos, gemidos, como diz o Evangelho, e muitas vezes, no esquecimento, ou seja, nós nos esquecemos de que Deus tem o conhecimento perfeito de tudo aquilo que nós realmente precisamos. De tudo aquilo que nós realmente precisamos. Padre, então, eu não preciso rezar. Você poderia dizer assim para mim, não é verdade? Padre, eu não preciso rezar. Porque se Deus tem conhecimento de tudo aquilo que nós precisamos, por que Ele não nos dá sem que nós tenhamos que pedir? Mas é isso que é interessante, porque aqui nós podemos ver que a oração, ela é um ato de confiança, mesmo não sabendo o que pedir. Mas ali nós mostramos a nossa confiança a Deus. Eu, uma certa vez, há muitos anos atrás, ainda no meu tempo de seminarista, eu fazia a celebração da palavra com um seminarista, e Ele falava na reflexão, olha, Deus não é nenhum sem educação que invade a nossa casa. Ele, antes, Ele chama, Ele bate a porta, Ele não invade. Então, é claro que nesse ponto, assim, desde aquela época, eu fico com isso na cabeça e percebendo esse Deus que espera que nós o convidemos para entrar. Ele está ali na porta, até chega a bater, ó, estou aqui. Mas como eu o convido? Então, a vida de oração é um pouquinho disso, veja nesse pouquinho. Eu permito que Deus entre na minha intimidade, falando com Ele, agora Ele sabe o que Ele vai nos dar. Ele sabe muito bem o que Ele pode nos oferecer, nos concederem a cada dia. E a oração do Pai Nosso nos convida a essa confiança na bondade da providência de Deus, que dá a seus filhos o pão de cada dia, o pão que precisamos, o perdão, outra coisa interessante, de podermos pedir o perdão também pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Que mais, necessários, perdão, necessário, né, para realmente estarmos bem com os outros, e pedimos a Deus que nos livra dos nossos inimigos. Das coisas terríveis que podem nos acontecer. Então, quando nós rezamos, não nos esqueçamos de dizer, de pedir a Deus que sempre prevaleça em nossa vida a vontade dEle. A nossa vontade? Bom, nós até queremos. Mas Deus, passa-se em mim segundo a vossa vontade, ou a vossa palavra. Maria já deixava isso claro. Nós somos instrumentos de Deus. Então, que Deus nos ajude em nossas orações. Que saibamos pedir o que pedir, como pedir, quando pedir. mas, ao pedirmos, que seja feita a vontade de Deus. Muito obrigado a você que acompanhou essa reflexão, essa palavra nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.